Ah, Ju, você não vai acreditar no curso que eu achei pra você em Nova York. Deixa eu te mostrar. Ju, Ju, agora não. Agora não, tá? A gente precisa conversar. Putz, acho que eu já sei o que que é. Tô te pressionando muito, né? Eu achei que se eu te mostrasse esse curso, você ia ficar mais empolgado com a viagem. Não, eu tô empolgada. Tô empolgada. Eu quero muito ir. Juro. Não é isso. Então prova. Sei lá, escolhe uma data. Hã? Ju, a gente pode comprar as passagens agora, se a gente quiser. A gente divide em várias vezes. Só não pode ser no Natal e no Réveillon, porque é muito caro. Ju, eu ainda tenho que tirar o passaporte, né? Eu posso agendar pra você agora. Eu posso fazer isso na internet. Com a passagem, deve ser... A gente pode ter prioridade. Sei lá, a gente faz isso agora. Tá, eu sei. Mas, Ju, eu preciso da autorização dos meus pais. E você falou com ele já, né? Falei. Já falei com ele, sim. Mas... Mas... Ju. Abre o jogo. O que que houve? Fala a verdade. Você devia ter me falado isso antes. Você sabe, né? Eu juro que eu tentei, Ju. Mas você tava tão animado que eu não consegui. Os meus pais acham que eu sou muito nova pra viajar pra fora. Ah, e você me deixou planejando tudo pra nada. Ju, eu não tive coragem. Eu sei o quanto essa viagem é importante pra você. Ah, só pra mim? Ju, você nunca quis ir de verdade, né? Pode falar. Claro que eu quis, Ju. Eu também planejei, cara. Mas, poxa... Sem autorização deles, o que que eu podia fazer? Você podia ter me falado a verdade logo. É isso que você podia ter feito. Pô, pra mim tava tudo certo, Ju. E agora? Sério. Você pode ir sem mim. Eu sei que eu posso. Preciso pensar nisso tudo, tá? Desculpa. Desculpa, amor. Mas tenta ver o meu lado, cara. Fiquei com medo de falar com você. Desculpa, mas não tem como ver seu lado agora. Me deixa um pouco sozinho, por favor. Tá. Mas... Enquanto você decidir se você vai ou não... Me fala. Fala. Desculpa, de novo. Fala. Filha. Você tá chorando, meu amor? Contei pro Gil que eu não vou mais viajar. Ele tá péssimo. Ficou decepcionado comigo. Não devia. Eu e seu pai que não deixamos você ir. Então vai lá e fala isso pra ele. Ó, Ju. Meu amor, da mesma maneira que você pensou em adiar a faculdade, vocês também podiam pensar em adiar essa viagem, não é? É uma experiência válida, sim, claro. Mas... Eu e seu pai só não queremos que seja agora. Dá pra entender? Não é? Meu pai não vai deixar eu ir nunca. Vai sim, meu amor. Vai sim. Ele só tá assustado. Olha. É difícil pra gente ver os filhos saírem de casa, viu? Fora isso, é uma viagem muito cara, né, Ju? Dá um tempinho pra gente se preparar melhor, tá? Mas mãe... Se o Ju decidir sem mim... Vocês não precisam terminar um namoro, não é? Não é só um semestre? Você não entende, mãe. Você não entende. Eu sou insegura. Eu não quero ficar longe do meu namorado. Se o Ju gosta de você, de verdade, você não precisa ficar insegura, meu amor. Viu? Tô com medo de perder o Ju, mãe. Me...